Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 16 a 22 Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-lhe. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Querido irmão, querido irmão, começamos uma nova semana com uma proposta do Evangelho que é extremamente radical e séria e serve para todos nós, sem exceção. Sim, porque diretamente, como aquelas pessoas que se consagram a Deus, que precisam deixar efetivamente tudo para ir atrás do Senhor, mas também as outras pessoas precisam experimentar esse desapego colocando Deus em primeiro lugar. O que nós buscaremos durante esta semana de trabalho que se inicia? Acumular os bens? Ou quem sabe, grandear elogios? Apoios das pessoas? Ou estamos dispostos a sair de nós mesmos? A amar o próximo? A buscar o cumprimento dos mandamentos, porque na primeira conversa de Jesus com aquele jovem rico, o que vinha à tona eram os mandamentos que dizem respeito ao próximo. E Jesus depois, quando esse moço quer mais, o Senhor radicaliza os primeiros mandamentos que significam colocar a Deus em primeiro lugar. Todo o resto, tudo o que pode ficar além dessa escolha de Deus como Senhor de nossas vidas, fica em segundo, terceiro, quarto, último plano. É hora de fazer uma escolha. No início dessa semana, é hora de refazer a nossa escolha. Deus seja escolhido, a sua palavra acolhida, o seu Evangelho vivido. Em primeiro lugar, passe na frente o nosso seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a proposta que a palavra nos faz e que saibamos dar a resposta adequada. É palavra de vida eterna.